Você sabe dançar? Não? Ah, eu também não! Estou muito bem tentada! Vou desligar! Vamos dançar! A gente começa aqui, né? Vamos ver! Você gosta de dançar? Ótima! Você é de ontem! Oi! Você gosta de dançar? É! Mas que coisa, né? Uma baiana e um caioca Se encontrando aqui em Paris Mas a... Você não tava aqui? Vem, vem! Eu sei! Ah! Você tá fazendo a sério? Eu também! Como é o seu nome? Ah! Tá lá? Viva o nome! Se eu não tenho uma banda! Eu também tenho um nome! Eu também tinha um nome! Eu também tinha a maior música! Tchau! É! E as músicas! E esse ritmo é bem conhecido Sem saber dar uma barriga Você sabe que você tá chegando No Brasil agora, né? Você tá tão quentinho Você tá tão quentinho Sabe que eu adoro Você tá cheio Você tá muito bem Vou te dar o nome do primeiro Tá? Tá bom? Não pode ensinar Pra passar com os caílios Você vai cantar, tá? Lala, la, 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 la La, 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 la Lala, la, 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 la La, 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 la Assiste, não é Eu tô com risco das 10 Todo mundo com a mulher Não relaxa a sua terra 밥i com é essa Só que tu, acho que regista pra aqui Não é assim de acabar Abya, só to recording O melhor que você está na lá LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti